Olá, educadores da rede. Eu vim conversar com vocês sobre a jornada pedagógica que acontecerá no dia 28 de junho. Será um dia de formação para todas as unidades da educação infantil, diretas e parceiras. Essa formação tem sido planejada e preparada por SME e DRE e o foco será as ações de implementação curricular por meio das trocas de experiências e socialização de práticas das unidades, por meios de oficinas, visitas, palestras. Pensar a implementação curricular é olhar como que as unidades vêm trabalhando no cotidiano as experiências junto aos bebês, crianças e suas famílias. Nesse momento, essas experiências já têm acontecido no dia a dia das unidades e a questão é como podemos dar visibilidade a elas. Acreditamos que a jornada seja um movimento de olharmos para o nosso trabalho e enxergarmos os nossos percursos, aproveitando a oportunidade de darmos visibilidade às práticas potentes que já acontecem nas unidades e que dialogam com os princípios registrados e com as cenas do currículo. Podemos aprender muito com esse movimento de trocas, como aprimorar as práticas que já realizamos. Por isso, um dos princípios é que os educadores da mesma unidade se dividam entre as diferentes propostas que acontecerão em sua DRE, de maneira que participem das diversas formações para que, quando retornem às suas unidades, troquem experiências das vivências da jornada uns com os outros. E esse movimento possa ajudar a enriquecer ainda mais os horários coletivos e ajudar também a reverberar nas práticas junto aos bebês e crianças, ampliando assim os momentos de análise coletiva dos registros. Enfim, acreditamos que o ponto alto dessa jornada seja a rede aprendendo em rede. Faça parte você também dessa comunidade de aprendizagem participando. Inscreva seu trabalho junto à sua D-PED, da sua DRE, que pode ser um relato de prática, oficina, um banner ou pôster e exponha como você vem trabalhando com os bebês e as crianças as múltiplas experiências e aprendizagens. Venha fazer parte da Jornada da Educação Infantil. Jornada da Educação Infantil